Bom dia a todos e todas. Queria comentar que na aula passada, acho que foi a Elaine mesmo que comentou aquele livro da Rigoberta Menchu, sobre a Guatemala, que era um relato da Rigoberta, que é um livro bem bacana, ele está em português, é acessível, e daí eu me lembrei desse livro aqui, que é um livro da história da Elvia Alvaredo, uma mulher hondurenha que fala pelo coração, é o nome do livro, Don't Be Afraid, gringo, e a história dela, assim, é bem interessante, eu só tenho ele em inglês, eu acho que só tem em inglês mesmo, e também não é de tão fácil aquisição, eu acho, assim, na época não foi tão fácil, mas vale a pena, sabe, é o relato de uma indígena, hondurenha, campesina, e comenta muito a atuação da United Fruit, de grandes empresas, enfim, e de todo esse processo em Honduras. Então tá, bom, dito isso, a gente vai hoje ter a nossa primeira aula sobre intervenções nos Estados Unidos na América Latina, na América Central, especificamente Caribe, vão ser três aulas, né, então essa é a primeira, com Granada e El Salvador, a aula que vem vai ser Panamá e Nicarágua, e a seguinte, que é a última desse semestre, desse ano, é Cuba. São só três aulas, e duas delas com dois países, mas assim, se eu pudesse, eu traria mais duas ou três, porque a gente, infelizmente, não vai ter tempo de falar de República Dominicana, a gente não vai ter tempo de falar ou de tratar de Honduras mesmo, do Haiti, né, o Haiti, o maior receptador de ajuda externa dos Estados Unidos até hoje. Mas nem depois? A gente, eu vou pontuar, principalmente quando a gente for tratar da USAID, eu vou pontuar a questão do Haiti, tá, mas assim, a gente não vai ter uma aula do Haiti, a gente não vai ter uma aula da República Dominicana, porque, assim, não tem, a gente não tem tempo, né, não tenho perna pra isso, assim, mas, inclusive, porque eu tô pensando ainda aquela aula que tá prevista pra tratar de Chile e Brasil, eu acho que vai ser impossível tratar desses dois países numa aula só, sabe? Então, também tô revendo pra desmembrar, então também não posso fazer assim uma aula por semana, né, de modo que, por enquanto, vamos deixar assim, tá, deixamos, assim, numa possível aula extra sobre, talvez, Haiti, República Dominicana e Honduras, que a gente não vai tratar nesse momento, infelizmente. Bom, um segundo informe com relação a essa aula, que é o seguinte, a gente vai começar com El Salvador, a gente vai finalizar com Granada. No caso de El Salvador, eu vou avisar já, né, de antemão, El Salvador, pra mim, é o país que me dá, me causa maior impacto, assim, a gente tá falando de um regime que se utilizou de esquadrões de esquadrões de morte, de maneira extremamente perversa e cruel. E eu opto, cada vez que eu falo de El Salvador, inclusive, na sala de aula, eu opto sempre por trazer relatos mesmo, de quem viveu aquilo, de quem viu aquilo, pra que a gente tenha a dimensão do que que foi isso em El Salvador. Então, assim, eu digo isso porque são relatos muito fortes mesmo, tá, mas eu faço isso com propósito didático, tá, não é, assim, com o objetivo de, sei lá, sensibilizar, enfim, mas é no sentido da gente, principalmente nas relações internacionais, a gente tá muito acostumado a falar em número, em número de casualties, né, então, assim, foram casualidades, foram 40 mil mortos, enfim, e a gente retira a dimensão humana da perda de 40 mil vidas, né, de como foi essa perda de 40 mil vidas. Então, assim, no caso de El Salvador, eu opto conscientemente por trazer alguns desses relatos, relatos, por mais, assim, duros, fortes que sejam, porque eu preciso que a gente tenha a dimensão, de fato, né, assim, pelo menos, assim, por mínima que seja, do terror que foi aquilo ali, né, e que foi financiado, e que foi possibilitado, portanto, com o apoio financeiro militar dos Estados Unidos, mais do que auxiliado, foi possibilitado. Não seria possível esse terror sem o papel dos Estados Unidos, tá? Bom, então tá, então vamos começar, vou começar com uma citação linda, né, que eu sempre trago essas citações geniais, ele sendo subsecretário de Estado em 1927, quando ele diz, nós controlamos os destinos da América Central, e nós o fazemos pela simples razão de que o interesse nacional definidamente obriga esse caminho. Até agora, a América Central sempre entendeu que os governos que nós reconhecemos e apoiamos continuam no poder, enquanto aqueles que nós não reconhecemos e não apoiamos fracassam. assim, é isso, entendeu? Sim, né, muito sincero, sincericídio. Então tá, o que que a gente vai tratar aqui? Vamos iniciar com El Salvador, alguns dados pra gente entender um pouquinho o que que é esse país, é um país muito pequeno na América Central, né, a capital ali, São Salvador, a gente tá falando de um território de 20 mil quilômetros quadrados, que é uma área inferior ao menor estado do Brasil, que é Sergipe, isso é El Salvador, o país inteiro, tá? Uma região vulcânica, com montanhas, enfim, é o menor país do continente americano, do continente, né, não levando em consideração o Caribe, com cerca de 7 milhões de habitantes, isso dados de 2019, então a gente tá falando de uma grande densidade populacional, 7 milhões de habitantes, uma área menor que Sergipe, altamente desigual e é o único país da América Central que não tem saída pro Atlântico, só pro Pacífico. A economia de base colonial era uma voltada pra cacau, pro cacau e pro anil, tá? É índigo, em inglês, se eu não me engano, o que fez com que aqui em El Salvador, a United Food Company, por exemplo, não tivesse atuação como nos outros países da América Central, tá? Ainda assim, a gente tá falando de um país cujas terras eram propriedade de uma minúscula fatia da população, tá? Os donos dessas estruturas cafeicultoras. Então, é um país com grande instabilidade social-política, profundas diferenças econômicas, sociais e culturais. Tradicionalmente, se tinha esse domínio oligárquico do famoso Los XIV, que eram 14 famílias oligárquicas que detinham grande extensão ali de terra e a produção do cacau e de outras monoculturas exportadas pela ilha, tá? Eles vão governar o país, essas 14 famílias, desde a independência até 1930, quando então formalmente eles não governam, mas eles vão ceder, fazer uma aliança e ceder aos militares, tá? Então, os militares, na realidade, vão governar por eles, né? É uma aliança. É... Pra... justamente pra proteção dessa elite cafeicultora. A gente tá falando de uma aliança entre militares e a elite econômica a partir de 1930. Então, ainda que essa elite, esses 14, essas 14 famílias não estejam mais no poder a partir de 1930, elas são representadas, seus direitos, seus privilégios são assegurados pelos militares, tá? A gente tá falando de um país, e como a gente vai ver agora nos próximos slides, que teve, a partir de 1930, com o papel dos militares no poder, é... E mesmo depois, com alguns resquícios ali de civis no poder, um sistema extremamente repressivo de governo, com paramilitares, com forças armadas, extremamente letais, tá? Perversos mesmo, cruéis, assim. E que se utilizava de terras que eram, até então, dos povos originários, de indígenas, pra uso de café dessas 14 famílias, tá? Pra vocês terem uma ideia, 73% das terras confiscadas pelo governo nesse período, foram distribuídas pra 5,6% da população. Então, a gente tá falando de terras confiscadas, terras habitadas ali pelos povos originários, que foram confiscadas por esses governos, é... e redistribuídos para 5% da população. Os campesinos, então, vão ficar sem terra, né? A gente tá falando de um regime, então, de servidão barra escravidão, porque onde é que acaba a servidão, onde é que começa a escravidão, é difícil ali. No momento que você não tem mais a terra pra plantar, você, nesse momento, é obrigado a se submeter a um regime que eles vão considerar um regime de débito perpétuo dos peões, que, assim, bom, eu vou ter que me sujeitar a trabalhar agora aqui nessa fazenda, antes eu tinha minha terra, agora não tenho mais, foi privatizada, foi confiscada, é... e... vou ter dívidas, já desde o início, que não vou conseguir pagar, né? Bem no regime de servidão mesmo, e, às vezes, análogo à escravidão. E daí a gente vai ter, nesse momento ali, ainda de domínio dos 14, a criação da Guarda Nacional, em 1912. Teve um papel muito relevante nas décadas seguintes, como a gente vai ver, tá? O salário era pago por essa elite do café, era uma guarda nacional, mas estava lá pra defender os interesses, por óbvio, dessa elite, né? A manutenção das suas propriedades, a manutenção dos seus privilégios. Então, com a justificativa de manter a segurança interna, especialmente no campo, né? Isso quer dizer, bom, manter todo mundo, os campesinos, quietos, domados, né? Então, pela força, se for necessário. Acontece que, nesse mesmo período que a gente está falando, né? De transição do governo, da elite cafecultora, pra essa elite militar, pra esses militares, nessa aliança que eles fizeram, A gente vai evidenciar o início de um movimento crítico, questionador, a situação extremamente desigual revida ali em El Salvador. E a gente tem alguns recortes, né? De como que isso foi sendo gestado em El Salvador. Primeiro deles, a gente vai ter a realização do Congresso Centro-Americano dos Trabalhadores, que foi realizado na capital de El Salvador. A gente está falando de um Congresso Centro-Americano de Trabalhadores. Então, assim, a dimensão simbólica disso, o efeito disso em El Salvador, depois é muito importante. Por conta desse Congresso, eles vão realizar um encontro nacional em El Salvador, pra esses, né? Desses trabalhadores. E a partir daí, vai ser criada a organização da Confederação dos Trabalhadores de El Salvador, a COES. Então, aí a gente já está vendo o movimento sendo articulado por trabalhadores em El Salvador. E esses trabalhadores eram negros também, ou escravos negros, africanos? A gente está falando, nesse primeiro momento, de um âmbito mais urbano. Então, não necessariamente com um número grande de campesinos, por exemplo, que ainda estavam no âmbito rural. Depois, sim. Então, sim, a população indígena, majoritariamente campesina, ela, nesse primeiro momento mesmo, não estava participando aqui. Depois, sim. Depois, a gente vai ter a criação do Partido Comunista, salvadoreno. Meio que uma derivação lógica, né? Então, a gente tem uma organização dos trabalhadores, trabalhadores urbanos, e depois a gente vai ter essa organização do Partido Comunista de El Salvador, o PCS. Em 1930, exatamente quando esse poder do governo é passado para os militares. No sentido, olha, agora a gente vai precisar usar da força, talvez, de maneira um pouco mais efetiva, para conter esse movimento que está escalando, né? Aqui eu coloquei uma frase do Miguel Marmol, que foi o fundador, um dos fundadores desse partido, do Partido Comunista Brasileiro. Ele era sapateiro, né? Então, assim, um trabalhador do âmbito urbano. E ele vai dizer que, nesse momento, o que era o Partido Comunista em El Salvador? Era composto por reformistas, por anarquistas, por anarco-sindicalistas e, por eles, os comunistas. Então, assim, ainda era um amálgama, assim, um grande guarda-chuva que juntava todas essas vertentes. É nesse momento, também, que surge essa figura muito famosa, imagino, por todas e todos, que é o Agostinho Martí, que teve um papel, assim, importantíssimo, inclusive, simbólico, depois, né? Que se mantém até hoje, em El Salvador. Ele frequenta a Universidade de El Salvador e ele começa a participar desses movimentos da organização de trabalhadores, de movimentos de protestos contra a desigualdade, contra esses governos e essa elite cafecultora, enfim. E ele começa a ser visto como alguém que está dando problema. Então, ele... Eu coloquei aqui que ele é exilado duas vezes, mas ele não é bem exilado, ele é expulso. O que é algo muito estranho, porque, né? Você não pode expulsar as... É difícil expulsar alguém. Geralmente diz, Ah, ele foi exilado, ele saiu descoesilho. Não, eles expulsaram mesmo, sabe? Inclusive, assim, na terceira vez, tá? Eles expulsaram duas vezes na década de 20 por conta de atividades radicais, tá? Daí, numa dessas vezes, ele chega até Nicarágua, onde ele conhece o Sandino. E ele fica impactado, assim, né? Como que isso está acontecendo ali na Nicarágua, qual o papel do César Sandino. E ele volta, em 1930, então, para El Salvador, com essa ideia da Revolução Nicaragüense, com o papel do Sandino. E, bom, vai continuar as tais das atividades radicais. Ele é expulso de novo e o nível de expulsão é esse. Colocam ele num navio. Sabe? Do tipo, ó, prendem ele, colocam no navio e sai. Não interessa pra onde. E no navio ele foge, ele consegue fugir, enfim, e chega de novo em El Salvador. Bom, ele regressa em 1931 em El Salvador. Em 1932, então, vejam que, assim, a gente está falando de 1911, tá? Até 1932 pra ter o primeiro levante popular em El Salvador. Um período de 20 anos ali pra gestar esse levante popular. Teve esse levante de estudantes e agora com o apoio dos camponeses. Tá? É... E é reprimido por esse governo militar violentamente reprimido, tá? Pra vocês terem uma ideia, 30 mil mortos em menos de um mês. É... Então, a partir daí, essa aliança com os militares é estabelecida, é firmada. Ó, a partir de agora, vocês vão governar o país pra assegurar a segurança é... né... nossa, né? Dessa elite e os nossos interesses. Bom, já de imediato, esses militares vão criminalizar o próprio partido e as organizações campesinas que estavam já muito organizadas, né? Nesse momento. nesse mesmo momento se cria o mercado comum centro-americano, tá? Em 1961 é um pouco um pouco depois. E a partir daí dessa criação do mercado comum centro-americano, a gente tá falando numa tentativa de... relativa industrialização de El Salvador, tá? Capitaneada por esses militares e com apoio também dessa elite, tá? Não vai ser industrializado porque eles vão se focar em montagem de componentes, que eles vão chamar de maquilas. Acho que todo mundo já ouviu falar maquilas, maquiladoras, né? Essa montagem de componentes, tá? Então, o que que isso significa? Significa menos mão de obra, porque agora eu tenho indústrias, fábricas pra montar esses componentes, isso é feito com equipamentos modernos e com equipamentos mesmo, dispensando a mão de obra e com o papel de empresas dos Estados Unidos que vão utilizar esses serviços pra montar esses equipamentos. E é o caso, eu acho que eu trouxe aqui duas, é, é o caso da Made in Form, que era indústria de roupas, vestuária, e da Texas Instruments, que é super famosa, aquela das calculadoras, tá? Então, a gente tá falando, né, de empresas estadunidenses que se utilizam disso, vão ganhar muito dinheiro com isso, né? em compensação, esse recurso, por óbvio, não chega nas massas, né? Pelo contrário, a gente tá falando de alto desemprego, causado justamente por essa mudança de perfil que buscava ser um pouco mais industrial, enfim, mas sem trazer junto a população, né? Então, mantendo aquele padrão oligárquico, ou aquele padrão extremamente desigual. Então, nesse momento, assim, de 1930 a 1960, a gente tem esses eventos, a gente tem a gestão desses movimentos de base, a gente tem o papel dos militares em aliança com a elite econômica pra assustar esse progresso, tá? A gente vai ter na década de 60, então, a continuação do que foi gestado aqui em termos de organizações populares que continuaram apesar de toda a repressão feita, né? Eles resistiram e continuaram. Então, a gente vai ter a manutenção dessas organizações, uma relativa ascensão ali em 1960, um número maior de sindicatos e o papel muito importante das comunidades cristãs de base, a CBBs, desculpa, a CCB, a CCB, que vai, assim, de certa maneira, pautar agora a década seguinte, tá? 1960 e 1970. a gente vai ter nesse momento também, início da década de 60, o papel da Nicarágua e de Cuba, Ou seja, duas revoluções ali que essas organizações populares estão se espelhando, estão vendo, olha, é possível. E daí, a gente vai tratar de uma, que a literatura tradicional vai chamar de guerra civil, né? Alguns vão dizer que ela começa na década de 70, outros que ela já é gestada ali em 1960, até 1990, mais especificamente em 92. Por que guerra civil ponto de interrogação? Eu não vou adentrar muito nisso, mas, assim, eu, eu tenho a impressão que quando a gente lê guerra civil em El Salvador, parece, assim, que são dois grupos disputando um espaço e que esses dois grupos estão, de certa maneira, assim, em pé de igualdade, ou, né? Não foi o caso aqui. A gente está falando de um grupo muito bem armado, financiado por forças externas, pelos Estados Unidos, que buscava dizimar o outro grupo. e esse outro grupo que quer resistir. Então, assim, a gente não está falando de dois grupos em pé de igualdade, por isso que eu tenho uma certa, assim, eu uso, tá? Porque a literatura tradicional usa guerra civil, mas é preciso que a gente tenha em mente que foi um espaço onde um grupo praticou o extermínio e tentou exterminar todo o outro grupo. Bom, a gente está falando de lutas dos movimentos sociais e de grupos beligerantes armados. Aqui eu trouxe algumas causas que são colocadas, assim, pela literatura tradicional, por óbvio, né? A pobreza de grande parte da população, desigualdade, marginalização econômica, político, social, cultural, enfim, concentração de riqueza. um dado muito importante que a gente tem que lembrar é o ambiente, o contexto da guerra fria, então isso vai legitimar as ações dos Estados Unidos, vai legitimar o financiamento dos Estados Unidos em El Salvador. Governos militares regressivos apoiados e financiados pelos Estados Unidos, a gente está falando de investimento em financeiro, treinamento militar, envio de armamentos, que possibilitou a manutenção dessa força beligerante que buscava, de fato, dizimar esse grupo de organizações populares, enfim. E a gente está falando da formação de esquadrões da morte, por isso que El Salvador é um caso, que nem eu comentei com vocês no início, é pesado, porque a gente está falando de paramilitares e mesmo dos militares que se utilizavam de técnicas não só de assassinato, mas assim, antes disso, de tortura, de crueldade, de perversidade, assim, num nível que eu nunca encontrei em nenhum outro país aqui da América Latina, assim, naquele nível, naquele montante, sabe? Então, os paramilitares apoiados pelo governo, financiados pelas elites econômicas, contando com cerca de 100 mil homens. Aqui, vocês vão ver que eu vou usar muito algumas das citações do Rolando Poto. Ele foi um representante da OEA da Costa Rica e ele esteve lá em El Salvador durante muito tempo. E eu, enfim, essas citações dele, na realidade, foram dadas durante palestras que ele deu aqui e intervenções que ele fez em algumas aulas que eu convidei ele. Então, é alguém que esteve lá, que vivenciou e que traz algumas dessas informações. Bom, quando a gente trata de El Salvador, não tem como a gente não tratar do papel da Igreja Católica e da Teologia da Libertação. Essas lutas populares, elas estão intrinsecamente conectadas com o papel da Igreja Católica lá. Não tem como a gente falar da luta campesina, da luta dos trabalhadores sem tratar junto do papel da Igreja Católica que apoiou essas lutas o tempo todo. E, claro, algumas figuras da Igreja vão ser as lideranças. Eu vou trazer eles aqui para vocês. Então, primeiro, a gente precisa lembrar que junto com a organização dessas desses grupos de trabalhadores de campesinos, enfim, a gente tem a gestão e a criação de várias comunidades eclesiais de base em toda El Salvador. Inclusive, chegando lá no âmbito rural onde ninguém chegava, o Estado não chegava para levar saúde, educação, enfim, essas comunidades eclesiais de base chegaram. Estando lá, elas começaram a fazer um trabalho de conscientização, de educação e de apoio a esses movimentos populares. Eles entendem nesse momento que a igreja tinha que denunciar as injustiças, tinha que defender os pobres e que tinha que apoiar os camponeses na sua oposição aos militares. Isso vem de uma deliberação da própria igreja lá naquela naquele conselho de Medellín onde eles dizem a igreja tem que se pautar no apoio, no cuidado aos pobres. e aqui em El Salvador eles vão pegar isso mesmo e vão aplicar esse entendimento. Então, a gente está falando de uma rede de organização popular com várias instâncias, campesinato, urbano, professores, estudantes e a igreja católica. Em 1974 a gente tem a formação da FAPU. Ali o slogan dela. O que que significou aquilo ali? A gente vai ter o Partido Comunista de El Salvador, a gente vai ter a Federação Unitária de Sindicatos de El Salvador, a FUS, a gente vai ter a Frente Única de Estudantes chamada Salvador Alende, a Força, a gente vai ter o Sindicato de Professores, que era o Andes 21, a Federação Cristã de Campesinos Salvadoreños, a FECAS, que criam todos esses, todas essas pequenas organizações vão se juntar e vão criar a FAPU, que é a Frente de Ação Popular Unificada. E onde é que isso vai ser gestado, criado, dentro de uma basílica, na capital de El Salvador, São Salvador, a Basílica do Sagrado Coração, com a organização de um padre, com a liderança de um padre, que é o Padre Alas. Professora, se não me engano, tinha uma organização com o mesmo nome no Chile, nessa época, na década de 70 e 70. É, quando eu estudei no Chile, tem uma organização com esse mesmo nome. Então, também tem alguma ligação, porque também no Chile, talvez não com tanta importância, mas a Igreja Católica também teve um papel importante, assim, de resistência, não toda a Igreja Católica, mas alguns setores, assim, mais progressistas, em relação à ditadura e tal, então, talvez tenha alguma impressão também com a conversão dos nomes do Salvador. Claro, não sabia. Bom, e daí, aqui eu vou ouvir uma citação, onde diz assim, pela primeira vez na história da América Latina, uma organização popular de massa brotou diretamente do esforço da evangelização da Igreja Católica. Precisava o papel, realmente, da Igreja Católica naquele momento de determinadas lideranças, tá, da Igreja Católica. Não era, assim, da Igreja Católica como todo Vaticano, tá, a gente está falando aqui de João Paulo II, que era um anticomunista ferrenho, né, mas essas lideranças em El Salvador fizeram esse trabalho. A Igreja, por óbvio, vai começar a ser taxada de subversiva, os padres, ali, vão ser vistos como inimigos, como aliados do campesinato, dos trabalhadores, urbanos, e, portanto, aliados ao comunismo, ao Partido Comunista de El Salvador, e, portanto, subversivos e inimigos. e aqui, eu coloquei uma fala do bispo, Oscar Romero, o arcebispo, Oscar Romero, que vai dizer, no instante em que alguém propor defender os pobres, a situação inteira será questionada. É por isso que não tem nenhum outro recurso se não nos chamar de subversivos. e é isso que somos? Bom, se ajudar os pobres é ser subversivos? Bom, nós somos, então. Nesse momento, então, depois, ali, com a consolidação da FAPU, a organização das comunidades eclesiais de base, enfim, a gente vai ter um aumento bastante significativo de sindicatos, eu coloquei ali para vocês, de 78 sindicatos formalmente reconhecidos, em 1962 para 121 menos de 10 anos depois, no início da década de 70. Tem uma, vai ter uma eleição em 1977 que foi contestada, houve protestos, movimentos populares e vai ser, de novo, violentamente reprimida, tá? E a partir daí que todas essas organizações, né, assim, e algumas delas mais que as outras, começam a se dar conta que eles não estão em pé de igualdade e que eles não vão conseguir enfrentar essa máquina militar só com protestos de rua, com tentativas de negociação, com, enfim, que eles vão precisar se armar também, porque mais uma vez quando eles foram para a rua, eles foram reprimidos violentamente, assim, se eles não podem ir protestar na rua sem ser reprimidos violentamente, como é que eles vão fazer, né? E aí que é criada, então, a FPL, a Frente Popular de Libertação, a RP, o Exército Revolucionário do Povo, as Forças Armadas de Resistência Nacional, a FAO, as Forças Armadas de Libertação, e o PRTC, que é o Partido Revolucionário dos Trabalhadores Centro-Americanos, que vão formar a Frente, Faragundo Martí, para a Libertação Nacional, famosa, FMLN, vejam assim, para a Libertação Nacional, e esse Libertação tem um objetivo ali muito específico, eles não estão colocando frente para a Revolução, Revolução Nacional, é revolucionário, mas o nome está Libertação, e a Libertação do quê? Da pobreza, da fome, da miséria, da intervenção externa, eles são, emblemáticos, quando eles estão falando disso, eles querem o fim da intervenção externa, o fim da intervenção dos Estados Unidos, libertação de homens e mulheres, como todas as ideias compunham um modelo de uma democracia participativa, e um conceito reforçado pela Igreja, pelas comunidades eclesiais de base, bom, óbvio que vai ter reação a esse movimento, quer dizer que agora esses movimentos populares estão se armando, o que que os militares vão fazer, o que que essa elite econômica vai fazer, vai reagir, e vai reagir com aumento de repressão e com a organização deles próprios de instituições armadas, é aí que eles vão criar o Exército Salvadoreio da Ordem Democrática Nacional, o Ordem, em 1966, com o objetivo de acabar com o comunismo em El Salvador, inclusive, para acabar com o comunismo, inclusive, matando comunistas, se necessário for, o Ordem, a gente não tem a certeza exata dos números, mas só para vocês terem uma ideia, agrupava cerca de 4 mil células em todo território de El Salvador, cada célula continha no mínimo 15 indivíduos, a gente está falando de uma organização muito descentralizada, ramificada mesmo. Além disso, a gente está falando do aparecimento de forças paramilitares ou os espadrões da morte, e dessas forças paramilitares tem dois que se identifica com mais força, que é em 1985, a criação das Forças Armadas de Libertação Anticomunista de Guerras de Eliminação, já está ali o nome, Guerras de Eliminação, o Falange, e a Mão Branca, que foram criadas justamente com esse objetivo, o Esquadrão da Morte, para a eliminação desses considerados comunistas inimigos. A Mão Branca é por causa daquilo ali, depois que eles cometiam um atentado, eles colocavam uma Mão Branca no lugar. para vocês terem uma ideia do papel da igreja, como a igreja realmente foi considerada inimiga, um dos lemas era que era divulgado em panfleto, para a população toda, seja patriota, mate um padre. Qualquer semelhança nos nossos tempos é coincidente. Dizem que é bom a gente rever tudo isso, porque assim, bom, aqui eu vou trazer uma figura que vai ser uma figura chave, que é o Major Roberto Dobisson, ele durante todo o período foi uma liderança militar e paramilitar, aliado à oligarquia financeira, à elite econômica e ele era a figura, uma das figuras, mas talvez a principal, que canalizava recursos para essas organizações, essas células de extermínio através da Frente Ampla Nacional, onde empresários e onde a elite econômica atuava também. Eu comentei com vocês que houveram momentos de governo civis e um desses momentos foi com a pressão do Congresso dos Estados Unidos o Congresso começou a se preocupar com esses esquadrões de morte, com essa violência e pressiona para que o governo seja dividido com civis, que seja um governo agora não só de juntas militares, né, e é aí que a gente vai ter o papel de um democrata cristão, o José Napoleão Duarte, mas que a gente vai entender depois que ele está lá como uma assim, como uma ferramenta para legitimar, para legitimar não só a manutenção da ajuda financeira dos Estados Unidos, que era canalizada até chegar nesses esquadrões da morte, como para viabilizar o apoio popular também nos Estados Unidos, né, então assim, a gente não pode esperar que esse democrata cristão, né, o Duarte agora no poder possa fazer ou venha fazer algo completamente distinto do que vinha sendo feito, pelo contrário, ele serviu ali para legitimar a manutenção daquela ordem, só que agora com o Derniz mais, supostamente mais democrático, menos militar, mas a condução foi a mesma, por isso que eu coloquei manobra tática destinada a segurar a legitimidade em âmbito nacional e ajuda militar dos norte-americanos, tá, o Duarte, então, vai se tornar presidente dessa junta militar em 1980 e ao invés de diminuir a violência vai aumentar, que agora tá legitimada, né, tem o Duarte lá na frente, não é mais aquela junta militar sozinha governando, a violência aumenta, só pra vocês terem uma ideia, em dois anos, entre 1980 e 1982, foram 42 mil mortos, né, campesinos, trabalhadores, estudantes, lideranças católicas, sindicais, causadas, né, por esses esquadrões de morte, por essas forças altamente repressivas e financiadas pelo governo dos Estados Unidos. Qual era, por que que os Estados Unidos financiavam aquilo ali, né, por que que estavam enviando o recurso financeiro, material, treinamento pra militares em El Salvador? Os Estados Unidos estavam com muito receio, por que? Porque a gente está falando da revolução sandinista na Nicarágua, a gente está falando de própria da Cuba mesmo, né, nesse momento, e por conta do surgimento da FMLN em El Salvador, que ele está vendo que está se aliando com esses movimentos em Cuba e na Nicarágua. Então, o que que, né, uma das estratégias, assim, dos Estados Unidos, governo dos Estados Unidos ali na década de 60, 1966, é fundada a União Comum Salvadoreña. Supostamente, né, uma entidade doméstica, só que ela foi criada, financiada, viabilizada por uma instituição estadunidense. Então, assim, é como se fosse um braço, né, dos Estados Unidos, que é a, que é o Instituto Americano para o Desenvolvimento do Trabalho Livre. Esse, esse instituto, ele está vinculado, ele é outro braço, está vinculado a AFL-CIO, tá, que é a, a, a Federação de Trabalho e de, e o Congresso das, das Organizações Industriais. Que foi considerada pela Embaixada dos Estados Unidos como um veículo, tá, o objetivo era esse, quando eles fundaram a União Comum Salvadoreña, um veículo para cooptar campesinos, trabalhadores, retirar eles do âmbito supostamente comunista, onde eles estavam inseridos, e cooptar para o governo, para o establishment, para os militares. Então, era um veículo de cooptação de campesinos para o sistema, eliminando os radicais. Então, eles próprios, escolhiam, estou dizendo assim, esse instituto nos Estados Unidos escolhia as lideranças de células domésticas que iam trabalhar dentro da União Comum Salvadoreña. Bom, além desses esforços, né, descentralizados, assim, mas que, cuja mão está lá em cima, está lá nos Estados Unidos, o governo Jimmy Carter, lembrando toda a retórica dele acerca, o discurso dele acerca dos direitos humanos, né, ele foi o presidente que mais falou sobre os direitos humanos, que mais sintatizava, ele vai enviar quase 6 milhões de dólares em 1979 para a junta militar de El Salvador, nesse momento, assim, onde já sabia dos esquadrões de morte, do extermínio de grupos inteiros, de população, em opositor ao governo, e ele envia quase 6 milhões de dólares em itens militares, e em 1980, ele vai atuar também, né, a gente vai começar a ter a tentativa dessa cooptação por vários mecanismos, né, inclusive pela Ux, a partir de propostas que eram, assim, para ser populares, então, assim, ah, vamos fazer reforma agrária, ah, vamos, é claro que nunca foi feita uma reforma agrária, né, efetivamente, mas, assim, a ideia era, vamos pegar algumas terras, geralmente, essas terras eram de inimigos do governo, né, e vamos redistribuir, só que essa redistribuição era também, assim, era uma venda para seus amigos, né, então, efetivamente, não houve, mas, o discurso era esse, tá, para tentar cooptar, além disso, né, no âmbito militar, especificamente, os Estados Unidos vai financiar, vai enviar armamentos e vai treinar esses militares, e o treinamento é muito importante, tá, eles iam, é, para fazer cursos nos Estados Unidos, inclusive, cursos de direitos humanos, e frequentavam, inclusive, as maiores lideranças, inclusive, aquele que eu comentei com vocês, o Roberto do Busson, eles iam para a escola das Américas, que é a escola de treinamento dos Estados Unidos para militares latino-americanos, é essa escola que a gente vai tratar mais para o fim do curso, quando a gente for tratar de escolas de treinamento militares, é essa escola que, não sei se vocês lembram, se vocês já viram isso, mas que vão ter aqueles manuais de tortura, que vai ser circulado depois, né, enfim, então, assim, não à toa, é, as lideranças dos piores esquadrões da morte vão passar para essa escola, tá, vão se graduar lá, aqui eu só trouxe uma citação para vocês que eu acho interessante, que é do John Stockwell, ele era, ele, era antigo staff da CIA, trabalhava na CIA, e ele, em 1988, ele vai trazer essa ideia do que a CIA, é, não sei, quando ele fala da CIA, a gente pode entender também toda essa estrutura, né, montada pelos Estados Unidos, o que que fazia em países considerados de terceiro mundo, e aqui ele fala de El Salvador especificamente, ele está falando de 1988, ele diz, é, ele que vai chamar a guerra de terceiro mundo, com o Iáster, e ele diz, nós manipulamos amplamente e organizamos a derrubada de democracias funcionais e constitucionais em outros países, nós organizamos forças armadas secretas e as direcionamos para o lugar em praticamente todos os continentes do mundo, nós encorajamos minorias étnicas a se organizar e lutar, nós organizamos e ainda organizamos esquadrões da morte, como em El Salvador, que são responsáveis pela morte de mais de 50 mil pessoas nos anos 1980, e, bom, é, nessa ideia de guerra de terceiro mundo, ele vai dizer que pelo menos 6 milhões de pessoas foram mortas em 40 anos de atividade dessas instituições estadunidenses, né, e que essa guerra é feita em países que não tem capacidade militar para ameaçar os Estados Unidos, por óbvio, então, ele vai dizer, tiros baratos, matar pessoas que não podem se defender sobre o pretexto de sigilo e sobre a rubrica da segurança nacional. Bom, vamos falar um pouquinho agora do papel da Igreja Católica e, especificamente, do arcebispo de El Salvador, o Oscar Romero. Ele foi escolhido pelo Vaticano para ser arcebispo, ele era padre em uma comunidade interiorana de El Salvador e ele era considerado naquele momento alguém, um padre conservador, relativamente conservador e foi escolhido pelo Papa para ser o arcebispo de El Salvador justamente por conta desse caráter conservador dele, que queria que ele não batesse de frente com os militares e com o governo salvadoreño, tá? Por óbvio, a escolha, né, se deu esperando uma coisa e o que vai acontecer, enfim, vai ser outra. ele foi nomeado em 1970, tá? E já, assim, na nomeação dele, naquele momento, quando ele é nomeado, ele começa a fazer uma transformação, né, que ele mesmo vai dizer, olha, a transformação começou lá. o governo, o governo vai prender e vai torturar um freio, um freio, o freio Rafael Baramona. O Romero, no dia seguinte, a sua nomeação, vai até os militares e exige a libertação desse freio. e ele vai dizer, desculpa, e o coronel que recebe o Romero, vai dizer pra ele, você não pode nos pedir pra tratar os padres de modo diferente enquanto não voltarem a se ocupar do seu ofício básico, que é a religião. O tipo, não entra na política, não vai defender campesino, não vai defender trabalhador, fica no teu lugar, que é a igreja religião. se tu sai desse lugar, vai ser preso. Esses padres de vocês se tornaram políticos e eu considero você responsável pelo comportamento deles. O Oscar Romero, ele tinha uma grande inspiração ali que era o Frei Rutilo Grande, que foi talvez um dos primeiros realmente a trazer essa ideia de cuidar dos pobres, de apoiar eles na luta por justiça, portanto, contra o regime. E o Rutilo Grande, esse Frei, ele é assassinado logo depois. Eles libertam o Frei Rafael pela exigência agora do arcebispo Oscar Romero, mas dias depois o Rutilo Grande é assassinado. E bom, daí aquilo ali pro bispo, pro arcebispo foi assim uma mudança mesmo de posicionamento, de visão de mundo, enfim. Ele vai dizer a morte do Padre Grande, assim como a de outros sacerdotes, forçaram-me a tomar uma atitude enérgica perante o governo. Lembro-me de que por causa da morte do Padre Grande, declarei que não participaria de nenhum ato oficial enquanto essa situação não fosse esclarecida. foi criticado muito duramente, em particular pelos diplomatas. Decorreu disso uma ruptura, ele vai dizer não da minha parte, mas por parte do governo. Poxa, quer dizer, eles estão prendendo, torturando e assassinando padres, sacerdotes por parte do próprio governo em decorrência de sua atitude. conseguimos coligar bem a missão pastoral da igreja em sua preferência pelos pobres com a declarada defesa dos oprimidos e a partir daí com a má pela libertação do povo. A gente não está fazendo nada do que a gente não deveria, a gente está fazendo. É vocês que romperam, é vocês que foram além do papel de vocês, vocês estão matando esses indivíduos. Para vocês terem uma ideia de como essas lideranças foram perseguidas, o que não é relativamente normal, quer dizer, ainda que numa guerra, numa luta contra um suposto comunismo que foi o que aconteceu ao longo da Guerra Fria aqui na América Latina, a igreja ela era relativamente intocada. E ao Salvador não. Ao Salvador lideranças da igreja foram consideradas inimigas, portanto, perseguidas, torturadas e assassinadas. Isso dentro das igrejas. A gente vê a dimensão do que foi dentro das igrejas. Em 1972 o Frei Rodrigues é sequestrado, ele é morto pela Guarda Nacional, o corpo é encontrado depois, esquartejado. entre 1977 e 1981 outros dez sacerdotes vão ser assassinados, um seminarista vai ser assassinado. Então, período de menos de quatro anos, a gente tem onze lideranças sendo assassinadas. Na Catedral em São Salvador houve um episódio onde as pessoas estavam lá assistindo, participando da missa, assistindo a missa, quando a Guarda Nacional entra lá e dispara tiros por conta da posição daquelas pessoas e da liderança da igreja em defesa dos direitos humanos e que, portanto, precisavam ser desencorajados. O que o Vaticano fez? Nada. Papa João Paulo II, anticomunista ferrenho, lembram, assim, polonês, teve um papel na luta também do anticomunismo bastante emblemático. Ele não vai fazer nada, pelo contrário. O Oscar Romero vai tentar marcar reuniões com o Papa, ele tenta de El Salvador marcar, não consegue, não tem retorno, ele vai até Roma, ele fica na fila para ser recebido e quando ele é recebido rapidamente, assim, de pé numa fila, ele mostra um monte de papel para o Papa e diz assim, olha só o que está acontecendo em El Salvador, olha a quantidade de gente morta por conta da junta militar, por conta dos esquadrões da morte e ele leva esses papéis e o Papa diz então para ele, não, aqui tem muita coisa, não traz esse monte de papel, não vê, não lê, não dá espaço para ele, tá? Depois a gente vai saber, ah tá, e ainda orienta ele a se dar bem com o governo, pela paz social, né, tipo, melhor entrar em acordo com o governo, tá? Depois a gente vai ver que ele recebia cartas e uma delas foi via Departamento de Estado dos Estados Unidos pedindo para que o Papa controlasse o arcebispo Oscar Romero e as outras lideranças da igreja em El Salvador, tá? Bom, 7 de março de 1980 instituído o Estado de Sítio, né, e daí a gente tem, assim, aquela guerra agora contra a população de maneira muito clara, às claras, né, porque, bom, é Estado de Sítio, vale tudo agora, tá? E é nesse momento que a gente vai ter o assassinato do arcebispo Oscar Romero. Aqui eu coloquei a cronologia de alguns fatos que eu acho que são importantes para a gente ver também como o governo dos Estados Unidos estava por trás. Primeiro, por trás no sentido de não permitir que o Vaticano se interasse ou apoiasse essas lideranças religiosas em El Salvador. Esses documentos todos, eu peguei, eu uso muito os documentos que estão na National Security Archives, que é uma organização civil que está dentro de uma universidade em Washington, nos Estados Unidos, tá? Então, não é relacionada com o governo, ela é, ela está dentro de uma universidade e ela divulga documentos por conta da Lei do Acesso à Informação, ela pede documentos, recebe os documentos e divulga. E alguns desses documentos estão lá. Um deles, data de 11 de outubro de 1979, é um telegrama da Embaixada dos Estados Unidos sobre o arcebispo e os militares. e daí eles estão dizendo nesse telegrama que na homilha do arcebispo Romero, ele critica muito a repressão pelos militares, que ele critica as forças armadas, inclusive por abandonar seu papel de defensores da nação para se transformar em guardiões da oligarquia financeira. Esses telegramas, eles vão recontando o que está acontecendo ali, inclusive dentro da igreja e com a liderança do Oscar Romero. Depois, 17 de dezembro de 1979, um telegrama da Embaixada dos Estados Unidos, arcebispo pede fortemente por uma reforma agrária. Pronto, né? Não vai ser bem visto pelo Departamento do Estado, por óbvio. Deia que diz que o arcebispo fala em apoio à reforma agrária, critica a oligarquia por armar aqueles que buscam preservar o status quo e cita o conselho da igreja católica em Medellín, que foi aquele que definiu que a igreja tinha que cuidar dos pobres. Reconhecendo o direito e aqui eles colocam entre aspas, o direito do oprimido de exercer pressão, mas não por meio de violência armada. Depois, um mês depois, 31 de janeiro, memorando o secreto entre o Brzezinski para o Papa que vai passar, é um rascunho que vai passar pelo Departamento do Estado antes de ir do Departamento do Estado para o Papa. E ali nesse rascunho ele coloca que El Salvador representa um perigo para a América Central toda. Então assim, se El Salvador cair nas mãos desses comunistas, toda a América Central vai cair. E coloca que o arcebispo Romero está dando muito apoio, muita assistência a esses movimentos revolucionários e pede que o Papa então, por favor, em outras palavras, controla aí o teu arcebispo para que ele não abandone entre aspas a junta revolucionária do governo em favor de esquerdistas sete casas. Então, diz para ele ficar do lado dos militares. 19 de fevereiro de 1980 a cronologia dos fatos. O arcebispo Romero vai publicar uma carta que vai sair em alguns jornais é uma carta aberta que vai ser endereçada ali para a Embaixada dos Estados Unidos em El Salvador que por sua vez vai direcionar para o Departamento de Estado mas é uma carta aberta especificamente para o Jimmy Carter presidente dos Estados Unidos naquele momento onde ele pede que os Estados Unidos não interfira em El Salvador não interfira mais em El Salvador armando as forças de segurança que lutavam contra a população e daí aqui eu coloquei algumas partes para vocês verem o teor da carta é uma súplica nesse momento a partir ali de fins de 1979 até início de 1980 quando ele é assassinado as humilhas dele e as cartas dele são de súplica mesmo aqui ele diz estou muito preocupado com as notícias de que o governo dos Estados Unidos estaria estudando uma forma de cumplicidade com as forças armadas de El Salvador a contribuição do seu governo em vez de promoção de maior justiça social em El Salvador vai sem dúvida aumentar as injustiças e repressão contra as organizações de pessoas que tem repetidamente lutado para ganhar respeito pelos seus direitos humanos fundamentais olha só o dinheiro que tu está enviando não está nos ajudando pelo contrário assim eu peço a você se você realmente quer defender os direitos humanos eu peço a você e deve ter os pontos que ele pede para proibir o envio de ajuda militar para o governo salvadoreno e para garantir que o seu governo não venha intervir direto ou indiretamente em questões militares econômicas diplomáticas ou quaisquer outras para determinar o destino dos salvadoreiros para de mandar ajuda e não intervém mais ali a carta recebida e enviada para o departamento de estado a resposta do carter os Estados Unidos não vai interferir nos assuntos domésticos de El Salvador no entanto nós estamos muito preocupados que a ameaça de guerra civil no seu país possa causar perigo para a segurança e bem-estar de toda a América Central nós vamos continuar a fazer o que podemos para responder as solicitações legítimas da junta revolucionária não é as solicitações legítimas do arcebismo do governo nos seus esforços para corrigir injustiças sociais e econômicas todo equipamento e treinamento que nós podemos prover será destinado para superar as mais sérias deficiências das forças armadas realçando o seu profissionalismo para que possam cumprir seu papel essencial de manter a ordem com o mínimo de força letal ou seja rasgou a parte a gente vai continuar mandando dinheiro para eles ponto falou o grande defensor de direitos humanos o Jimmy Carter 23 de março durante uma missa que foi encomendada por conta da morte de uma senhora era uma missa em homenagem a ela ele é assassinado no dia 24 de março um dia antes um dia antes ele durante a missa dele ele pede para que as forças armadas em El Salvador não ataquem mais e não matem mais salvadoreños e ele faz aquilo assim realmente em torno em forma de súplica durante a missa ele diz em nome de Deus em nome desse povo sofredor cujos gritos sobem ao céu cada dia mais alto eu te imploro eu te imploro eu te ordeno em nome de Deus pare com a repressão ele está falando dos policiais ele está falando para as forças militares e ele está dizendo ó vocês não podem mais ficar matando os seus irmãos os seus conterrâneos salvadoreños camponeses trabalhadores enfim e é uma súplica mesmo né e isso imagina ele pedindo ele dizendo para os policiais para os militares não matem que quem quem não assim ele está dizendo olha vocês não tem que obedecer o militar superior a você você tem que obedecer a Deus no dia seguinte ele é assassinado enquanto ele rezava essa missa no altar da igreja durante a missa chega um atirador ele acaba de falar e esse atirador atira nele e ele morre instantaneamente ali tá tem a tem a a gravação inclusive a gravação do tiro tá as últimas palavras dele assim que esse corpo imolado e esse sangue sacrificado pelos homens nos alimente também para dar nosso dor e nosso sangue é sofrimento e a dor como Cristo não para si mas para dar conceito de justiça e de paz ao nosso povo e daí vem o tiro então assim vocês estão conseguindo ver o grau assim da violência durante uma missa com um monte de gente ali na frente um par não é um par é um arcebispo bom milhares de pessoas foram para o funeral dele né e no nessa procissão para o funeral também foram reprimidas mas 42 pessoas morreram durante a procissão então eles sequer conseguiram levar o corpo do seu arcebispo para ser enterrado foram bombas tiros disparados contra essa população que estava lá é os jornais de grande circulação sequer trataram do tema então assim ninguém nem ficou sabendo que aquele arcebispo tinha sido assassinado dentro da missa dentro da igreja durante uma missa The New York Times e outros jornais de grande circulação não publicaram nenhum editorial sobre esse assassinato a mídia em El Salvador já tinha sido censurada né então assim não era de se esperar que alguma coisa saísse também é inclusive os editores que eram mais críticos ou eles tinham sido mortos ou eles tinham se exilado em outros países mas assim não estavam mais lá não tinha mais jornais críticos ao governo novembro de 1980 um telegrama da Baixada dos Estados Unidos em El Salvador para o Departamento de Estado onde aqui eles colocam alguns dados que nos mostram que eles estavam sabendo ou pelo menos tinham indicativos de como tinha sido planejado o assassinato porque nesse momento ninguém sabia ainda quem foi esse assassino esse assassino até hoje não se sabe evidentemente quem foi a gente sabe as outras pessoas que estavam envolvidas tá mas ele em si ninguém sabe então nesse momento tem esse telegrama da Embaixada dos Estados Unidos dizendo que houve uma conversa com oficiais da Guarda Nacional e que uma fonte da Guarda Nacional afirmou para um membro da Embaixada dos Estados Unidos ali em El Salvador que aquele que eu comentei com vocês lá no início que se graduou inclusive na Escola das Américas uma das maiores lideranças ali nas Forças Armadas o Roberto de Bolson organizou uma reunião um ou dois dias antes do assassinato em que os participantes desenharam as tarefas para o assassinato do arcebispo e depois a gente vai ter eu vou mostrar ali para vocês acho que já é no próximo slide é é assim o que a gente sabe é aqui eu coloquei uma fala é de um senador democrata é o Patrick Lighe onde ele diz eles disseram que não sabiam daquilo que não sabiam quem tinha cometido o assassinato enfim era óbvio que do Bolson estava intimamente envolvido no assassinato do arcebispo e era óbvio que o governo não queria reconhecer isso que queria destruir sua política porque ele era a liderança militar ali e paramilitar também então mentiras foram construídas em cima de mentiras para vocês terem uma ideia depois o Roberto do Bolson ele vai ser eleito presidente da Assembleia Legislativa ele não foi não foi investigado ele não foi punido inclusive ele transitava continuou transitando muito bem na embaixada dos Estados Unidos em El Salvador sobre os assassinos bom a gente tem identificados assim né esses o Roberto do Bolson o capitão Álvaro Saravia que é aquele ali o Eduardo Ávila Fernando Sagreira o atirador segue sem identificação e tem identificado um motorista que está nos Estados Unidos como testemunha protegida o lugar aí houve uma entrevista a única entrevista de um deles que era a liderança logo abaixo do Roberto do Bolson que era esse capitão Álvaro Rafael Saravia ele foi para os Estados Unidos morou lá e ele vai ficar todo o tempo nos Estados Unidos ele não retorna mais para El Salvador e assim ele vai morar num casebre assim extrema miséria mesmo tá e daí até que ele resolve de 1910 fazer conceder essa entrevista depois de anos se negando ele resolve conceder ele diz ah já perdi tudo mesmo entendeu agora vou falar todos os outros estão mortos ou estão protegidos pela justiça como é o caso do motorista então assim se alguém pode falar ainda sou eu vou falar e daí ele diz ele traz um outro dado tá que é o seguinte quem estava envolvido também e que foi o mentor inicial não foi nem o Roberto do Boisson ele vai dizer que foi o Mário Molina que era filho do ex-presidente Arthur Molina eles vão chamar de Operação Pinha e aqui na investigação eles têm acesso a essa agenda do Saravia que daí tem ali com a letra do Roberto do Boisson o que eles iam precisar ah Starlight uma mira telescópica essa arma automáticos granadas motorista atirador segurança tipo assim lista supermercado coisas a fazer e daí aqui eu achei emblemático a fala dele quando ele disse se falava que a humilha de Romero que era um homem que estava torcendo pelas pessoas isso era fofoca do dia em todos os lados a humilha de Romero tipo assim o que ele falou hoje esse domingo 23 de março de 1980 um dia antes dele falecer ele disse algumas coisas tremendas falou aos soldados aos guardas nacionais aos policiais a todos os corpos de segurança dizendo que não devem matar seus irmãos campesinos uma coisa tremenda que ele falou foi isso disse que a lei de Deus proíbe matar e que essa lei prevalece sobre qualquer outra ou seja não pode seguir uma ordem de matar que não devem obedecer nenhuma ordem de matar ninguém ele vai dizer para o grupo a que pertencem aqueles que agora bebem um whisky escocesa essas palavras só podem vir de um comunista e comunista é inimigo é hora de matá-lo e logo interessa ser padre interessa ser bispo é comunista é inimigo pronto bom é logo depois a gente vai ter uma outra situação que vai ser o massacre do rio Tsumbu que foi uma ação militar onde salvadoreños tentavam cruzar esse rio para chegar a Honduras porque queriam fugir desse estado de mortes de assassinatos de esquadrão da morte estavam tentando fugir pelo rio para chegar até a Honduras e o exército salvadoreño encurralou eles e matou eles 600 pessoas foram mortas empurraladas e mortas aqui eu coloquei uma fala do Chomsk onde ele diz crianças foram cortadas em pedaços com facões mulheres foram torturadas e afogadas e dias depois partes dos corpos ainda eram encontrados nos rios no rio 600 pessoas assim numa ação no mesmo ano então a gente começa o ano com o assassinato do Oscar Romero a gente logo depois tem o massacre do rio Tsumbu e agora a gente tem o assassinato de 4 freiras estadunidenses no fim de 1980 elas estavam indo para o aeroporto para voltar para os Estados Unidos elas eram lideranças na igreja católica muito alinhadas àquele freio o grande e também portanto ao Oscar Romero uma delas na realidade ela chega depois logo depois da marcha do Oscar Romero mas as outras elas já eram muito alinhadas ao grande e no caminho para o aeroporto elas são paradas são torturadas estupradas e mortas depois por pressão dos Estados Unidos né porque bom assim vocês se matarem entre vocês vale agora matar cidadão estadunidense não vale então pressionaram investigação foram punidos 4 responsáveis pelo assassinato das presas desses 4 3 frequentaram a escola das Américas foram treinados lá tá aqui é uma delas né e aqui eu vou colocar aqui a Maura Clark ela trabalhava numa parte muito pobre né de El Salvador mais afastada que era Tchalatenan e aqui se diz que ela ajudava as vítimas da violência transportando secretamente os refugiados para lugares protegidos na capital providenciavam alimentos roupas e remédios para os necessitados e elaborava relatórios que identificavam um montante das violações dos direitos humanos a paróquia que ela trabalhava passou a receber ameaças de morte mas elas se recusaram a abandonar suas atividades daí eu coloquei lembram da Gianni Kirkpatrick que representou os Estados Unidos na ONU durante o governo do Reagan que o Reagan chamou ela por conta daquele artigo maravilhoso dela onde ela diz que os Estados Unidos tem que apoiar autocracias ela vai dizer num sincericídio assim aquelas freiras não eram só freiras tipo assim elas estavam aliadas aos nossos inimigos então inclusive ela a Maura claro que está ali com o lenço da FMLN bom cinco militares da Guarda Nacional foram condenados em 1984 quando houve de fato essa investigação mas os mandantes os oficiais superiores enfim fugiram para os Estados Unidos e só recentemente é que foram extraditados por fim por fim não ainda tem mais um mas esse isso acontece em 1981 assim a gente está falando de 1980 em 1971 e os Estados Unidos continuam financiando a gente vai ter o maior massacre já ocorrido na América Latina que é o massacre de Almasote em 1981 onde cerca de mil pessoas foram assassinadas em dois dias e esse número ele é um número ainda assim por baixo porque não se tem noção ainda da extensão ainda se está sendo investigado julgado esse movimento ainda está acontecendo como famílias inteiras vilarejos inteiros foram dizimados você não tem muita noção de quantas pessoas efetivamente foram assassinadas por baixo cerca de mil nessa cidade de Almasote e vilarejos adjacentes incluindo crianças famílias inteiras dos indiciados dos 12 indiciados inicialmente 10 estudaram na Escola das Américas e aqui eu vou trazer alguns relatos houve uma única sobrevivente ao massacre que consiga fugir que é ela a Rufina Maia e que vai dar entrevistas depois e que vai colocar a cara dela mesmo assim contra tudo e todos ela vai denunciar esse massacre foi cometido pelo soldado do batalhão Atlântico que eu não sei falar mas é esse batalhão que era um esquadrão de extermínio que documentos nos indicam dados nos indicam que eles sabiam que não tinham guerrilheiros nesse vilarejo nessa região toda mas mesmo assim foram até lá para supostamente coletar informação de guerrilhas que passavam por ali os soldados fizeram duas filas uma de homens e uma de mulheres as mulheres ficaram presas numa casa junto com as crianças e os homens eles levaram para dentro da igreja de novo a igreja podiam ter levado para outro lugar não quiseram levar para a igreja e lá eles interrogaram entre aspas porque não houve interrogatório por algo interrogaram os homens por uma hora e daí depois assassinaram eles isso era de manhã cedo eles acordaram as pessoas de manhã cedo cinco, seis horas da manhã às oito eles já tinham matado todos esses homens todos esses homens por volta das oito da manhã eles começaram a decapitar os homens com seus facões dentro da igreja e daí a Rufina Maia que foi essa única sobrevivente ela disse que ela vai presenciar a morte do marido a decapitação do marido o filho dela também presencia e daí depois disso a gente não tinha mais ilusão do que estava acontecendo a gente sabia que a gente ia morrer os terrores encheram a casa onde as mulheres e as crianças estavam alocadas conforme viam grupos de mulheres caminhando dentro da floresta depois de desaparecer seguido por gritos súplica tiro e finalmente silêncio depois ao meio dia chega esse grupo de soldados e informa as mulheres nessa casa e as crianças que agora era a vez das mulheres e daí ela diz eles começaram a escolher remover as meninas mais velhas e as mulheres mais jovens algumas com 10 anos batendo nas mães e se agarravam as meninas com seus filhos aquelas que permaneciam na casa podiam ouvir os gritos das suas filhas vindo das montanhas conforme os soldados se alternavam repetidamente estuprando elas por 18 horas antes de matá-las retiram o restante das mulheres da casa assassinam elas assim como os homens enquanto as crianças ficaram sozinhas nessa casa ouvindo tudo vendo tudo alguns corpos foram aquilhados foram queimados por isso que a gente não tem a dimensão exata do número de mortes porque a gente não tem os corpos dessas mortes assim como casas casas inteiras foram queimadas também no fim da tarde então assim eles começaram de manhã no fim da tarde os soldados assassinam as crianças com cortes feitos por seus facões quebrando seus crânios com seus rifles e asfixiando elas até a morte a gente está falando inclusive de crianças de 18 meses as crianças mais novas foram amontoadas no convento da igreja cerca de 30 outras crianças seriam mortas pela manhã quando os soldados percorreram casa a casa que algumas conseguiram se refugiar dentro de uma casa e ficar quietinha de manhã eles foram de casa em casa e acharam todo mundo todas as crianças que estavam essas crianças algumas são jovens quanto 2 anos de idade tiveram suas gargantas cortadas ou foram penduradas em águas Rufina que ainda já vi a desconhecida entre os pinheiros e macieiras porque ela consegue fugir se agachando e enfim indo pelo chão e daí ela escuta ela tinha 4 filhas na casa ela escuta as filhas gritando chorando clamando por ela enfim e conforme iam ser mortas e ela diz que ela faz um buraco na terra coloca a cabeça dela ali e chora e grita porque ela não pode sequer gritar não pode fazer nada porque ela está escondida e ela é a única testemunha ocular sobrevivente de uma saga mais de 40% dos mortos eram crianças professora como é o nome é o moçote é o moçote é o moçote bom as guerrilhas e células da FMLN que estavam que chegaram até lá foram os primeiros a chegar até lá contataram primeiro que eles fecharam o lugar né pra que ninguém passasse e daí eles contataram dois jornalistas nos Estados Unidos tá o Raymond Bonner e a Alma Guilherme Oquieto o Bonner tem um livro que inclusive se alguém conseguir por favor me envia eu só tenho acesso ao site dele mas não ao livro eles chegam em Almoçote são os primeiros repórteres a chegar os primeiros a ver aquilo a gente tá falando de um espaço que não tinha sido mexido então eles chegam semanas depois e tá tudo ali ainda eles vão caminhando né pela floresta e daí bom eles dizem olha a gente já começou a sentir o cheiro lá na vila tal e aqueles aqui a Alma vai dizer a coisa mais traumatizante foi olhar pelas pequenas casas onde todas as famílias tinham sido exterminadas esses seres humanos reconhecíveis em seus pequenos vestidos deitados lá numificados pelo sol nós andamos até o centro da cidade onde havia uma sacristia e nela um número estupendo de óculos eles publicaram um artigo logo depois que eles foram dia 26 de janeiro no The New York Times e no The Washington Post imagina reportagem de Papa sobre esse massacre financiado com recurso armamento e treinamento dos Estados Unidos no governo Reagan não caiu bem para o governo claro a embaixada então dos Estados Unidos em El Salvador resolve fazer a sua própria investigação para aí vamos ver o que aconteceu de fato e escolhe um oficial político e um adjunto militar para ir lá conduzir as investigações que estavam na embaixada de El Salvador isso porque iam acontecer discussões no congresso para aprovação da manutenção da ajuda financeira dos Estados Unidos e envio de armamento dos Estados Unidos para El Salvador então assim se fosse naquele momento provavelmente o congresso não ia ter condições de aprovar a opinião pública estava superfada então eles dizem não a gente vai fazer a nossa investigação e mandam esses dois bom o objetivo político primário naquele momento era conseguir a certificação de direitos humanos passar no congresso dizer não não foi isso não foi assim a junta militar em El Salvador está fazendo progresso nos direitos humanos era deslegitimar essas reportagens tá e foi o que fizeram primeiro eles pediram informes documentos informes relatórios das forças armadas de El Salvador sobre o massacre se comete você pede pra pessoa que dê o relatório depois eles tentaram entrar em Almosorte por helicóptero que era uma região de difícil acesso né de caminhar dias assim até chegar lá tentaram por helicóptero não deu no momento que eles foram tentar pousar guerrilhas que estavam ali começaram a atirar e não permitiram que eles entrassem então eles tentaram com alguns soldados salvadoreños ir caminhando como fizeram os repórteres só que no meio do caminho os soldados decidiram que não iam mais todos voltaram então assim eles nunca foram até lá não chegaram até lá não conversaram com a única sobrevivente Parrofina conversaram com refugiados de vilarejos adjacentes que conseguiram fugir antes e só que essa conversa foi feita ao lado de soldados salvadoreños então tipo é óbvio né que ninguém ia falar nada então eles escrevem um documento do Departamento do Estado onde colocam muitas dúvidas não, não foi bem assim isso aí é propaganda da guerrilha não acreditamos que tenha acontecido dessa maneira e tal e coloca dúvidas acerca dessas matérias tá mais tarde o assessor político esse vai dizer que não foi um relato satisfatório e que ele distorceu a verdade no documento para servir aos objetivos estratégicos dos Estados Unidos na região depois de depois de feito né olha só não era verdade aquilo lá o secretário de Estado adjunto de Assuntos Interamericanos o Thomas Engels testemunhou no Congresso pela continuidade do envio desses recursos trouxe essa investigação da embaixada dos Estados Unidos dizendo que não havia evidência do massacre que os jornalistas nos Estados Unidos estavam repetindo propaganda de guerrilha e que as melhorias isso eu coloquei entre aspas a fala dele as melhorias nos direitos humanos demoram a chegar em El Salvador mas estão chegando fiquem tranquilos é só a gente continuar financiando o Congresso vai aprovar a manutenção então tá aconteceu o massacre vamos continuar financiando o The New York Times faz o que? cede a pressão do governo e retira de El Salvador aquele jornalista que foi lá pela primeira vez o Raymond Bonner e daí o Raymond Bonner então vai começar ele vai criar um site dele ele vai lançar o livro e tal porque bom estou impedido de continuar vou fazer o que eu posso né ah eu não me lembro o nome do livro isso 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 e aqui pra vocês verem como isso é recente tá eles só agora recentemente foi aberto um caso na justiça pra tratar esse massacre em 2016 tá 16 militares incluindo ministros da defesa na época estão sendo processados então eles estão fazendo um trabalho de tentativa de reparação né de punição investigação de punição e aqui a gente vai ter o testemunho de general Juan Rafael Augustinho que tá ali numa entrevista ali com na Aljazeira que saiu agora dois anos atrás então realmente é muito recente agora que eles retomaram essas investigações é bom e daí aqui eu coloquei depois que ficou evidente que o batalhão a placar decapitou homens uma igreja e atacou crianças com baionetas até a morte e abateu famílias inteiras a questão óbvia pra administração Reagan era esses crimes são bárbaros o suficiente pra lhe convencer a mudar de rumo existe algum limite pro tipo de atos que você desculpará pra perseguição pra perseguir seus objetivos de política externa a resposta pra ambas as perguntas fornecidas por alma sorte e suas consequências é um retumbante não não é forte o suficiente pra parar com a manutenção da ajuda financeira bom aqui eu acho importante só a gente lembrar uma coisa vocês viram que em todos os momentos há estupro de mulheres são as freiras que são estupradas as mulheres assassinadas por esses batalhões esses esquadros de morte elas são torturadas e são estupradas então o uso de estupro como arma de guerra em El Salvador por essas forças é uma estratégia comumente utilizada foi comumente utilizada isso por quê porque as mulheres elas atuavam muito igualitariamente junto com os homens nas guerrilhas vocês terem uma ideia de cerca de 30% das combatentes inclusive aquelas na linha de frente das guerrilhas e dentro da FMLN eram mulheres 20% das lideranças guerrilheiras eram mulheres todas as organizações e as células que compunham a FMLN tinham mulheres nos altos comandos então assim e o que eu coloquei os guerrilheiros falaram de vir a considerar as mulheres companheiras não objetos sexuais e muitos homens e mulheres falavam da necessidade de destruir o machismo então essas forças armadas esses esquadrões da morte se utilizavam também disso para atacar a moral a estrutura enfim da guerrilha e aqui eu coloquei para vocês também uma frase do Choms onde ele diz que adolescentes de cerca de 13 anos eram capturados em assaltos a favelas a comunidades forçados a entrar para o exército onde eram já adotrinados nesse tipo de estratégia inclusive de estupro copiados dos nazistas inclusive com brutalização e estupros preparando-os assim para os extermínios que frequentemente tinham características sexuais e satânicas bom o presidente Carter vai encerrar ajuda financeira aos militares de El Salvador depois do assassinato das freiras mas um mês depois ele retoma ele volta a financiar então se durou um mês e voltou a financiar com níveis ainda maiores 10 milhões de dólares e apoio militar e 19 instrutores militares que são enviados para lá o Reagan quando o Reagan chega vocês lembram que eu comentei com vocês que o Reagan chega pegando um Estados Unidos que estava assim numa posição de muita fraqueza era a Revolução Sandinista foi a Revolução Iraniana foi Cuba alguns anos antes então foi o Vietnã os Estados Unidos vinha assim só de derrotas e o Reagan chega e diz olha acabou a nossa era de derrotas agora a gente vai vencer enfim vou retomar a moral e ele vai ser uma figura assim muito importante para não só manter ajuda militar para El Salvador mas para aumentar essa ajuda tá ele busca essa vitória militar nas palavras dele sobre a FMLN ele envia já no início do governo dele 25 milhões de dólares 65 especialistas militares para El Salvador ele vai solicitar no Congresso autorização para enviar esses recursos para El Salvador sempre ele estava ali solicitando lembrando que assim aqui eu coloquei para vocês ajuda militar não é um fim em si mesmo mas um escudo para democratização desenvolvimento econômico e diplomacia e essa era a justificativa dele para o Congresso a gente não está dando dinheiro por dar dinheiro a gente não está dando equipamento militar para por dar equipamento militar para que eles usem né enfim que seja uma força letal não a gente está fazendo isso para a preservação da democracia não só da democracia em El Salvador mas em toda a América Central né a segurança e aqui nós falava lá em El Salvador nós não devemos esperar prevalecer em nenhum outro lugar nossa credibilidade vai colapsar nossas alianças vão sucumbir e a segurança da nossa nação vai ser posta em perigo quem está entre nós vai se responsabilizar quem entre nós vai se responsabilizar por falhar com as nossas obrigações eu chegava para o Congresso com essas falas assim e o Congresso vamos lá vamos levar a democracia vamos continuar o financiamento e aqui eu coloquei para vocês que a gente tem documentos lá no National Security Archives e também de alguns jornais onde a gente agora sabe que o governo Reagan pelo menos omitiu o que sabia o que sabia para que estava sendo usado esse recurso e esses armamentos eu disse para vocês que o Roberto Dobossom apesar de tudo ainda vai ser eleito presidente da Assembleia Legislativa ele vai fundar um partido chamado Arena em 1982 e ele vai garantir a maioria na Assembleia Legislativa vai ser presidente lembrando do Duarte em 1984 os Estados Unidos financiam a candidatura presencial do Duarte para fazer porque os Estados Unidos estavam também assim eles não queriam necessariamente um governo de extrema direita dos militares mas se tivesse que ser tudo bem eles só não queriam era a possibilidade de um governo revolucionário da FMLN então assim tudo vale se a gente tiver que escolher um Duarte para dar uma cara mais legítima e mais palatável para a nossa opinião pública melhor eu coloquei aqui o montante faraônico da ajuda dos Estados Unidos despejado no país e sua interferência diária na elaboração de policiais por meio da atuação da embaixada tornavam quase impossível ao governo Duarte o estabelecimento de uma formação política independente El Salvador se tornou dependente da ajuda financeira dos Estados Unidos tanto para combater na guerra quanto para prevenir o agravamento das suas condições econômicas vejam a assistência militar que já era cerca de 6 milhões em 1980 vai subir para quase 200 milhões em 1984 por isso que quando eu digo isso não teria acontecido não fosse o recurso dos Estados Unidos é porque foi esse recurso que viabilizou esse tipo de massacre no fim da guerra civil ajuda militar foi de 81 milhões no último ano foi de 81 milhões então depois a gente também eu posso também comentar com vocês mas para além de dar recurso enviar material treinar esses militares inclusive em escolas próprias para isso os próprios consultores e militares dos Estados Unidos operavam lá aqui a gente vai ter uma reportagem do Rob Norland onde ele diz o título da reportagem é como os consultores dos Estados Unidos comandam a guerra em Salvador título auto-explicativo ele vai dizer os oficiais americanos foram se infiltrando silenciosamente pela encosta do exército salvadoreio até se instalarem em seus postos de mais alto escalão e estão na realidade tomando decisões críticas sobre como conduzir essa guerra eu sei além de tudo isso estavam lá entre 1980 e 1989 o governo Reagan gastou entre um milhão e 1,5 milhão de dólares por dia para derrubar a FMRM por isso que quando eu falo guerra civil que guerra civil é essa? a gente não está em pé de igualdade sabe? além disso os Estados Unidos estavam pressionando por reforma neoliberal a USAID contribuiu com 100 milhões de dólares para a fundação salvadoreia para o desenvolvimento econômico então assim a gente tinha atuação ali de vários lados por fim agora sim por fim o assassinato dos jesuítas que ocorreu dentro da residência deles no espaço da universidade aconteceu no 16 de novembro de 1989 na universidade centro-americana José Sinhão K da Canha foram assassinados seis padres jesuítas a governanta a governanta deles e a filha dela de 16 anos entre esses padres jesuítas o reitor da universidade foi assassinado e o vice-reitor foi assassinado além disso o diretor do Instituto Universitário de Opinião Pública da UCA e o fundador e diretor do Instituto de Direitos Humanos da UCA eles foram assassinados dentro da universidade e o Rolando Couto vai dizer que foram assassinados público pelo exército de El Salvador financiado e treinado pelos Estados Unidos quem é que assassinou eles? o mesmo batalhão de Almoçóde o Atlacato elite militar do país que foi criada financiada equipada pelos Estados Unidos e que se caracterizou acho que agora já ficou evidente por extermínios em massa com perversidade com saudade enfim dos 26 assassinos dos jesuítas desse batalhão eles tinham se graduado 19 deles tinham se graduado na Escola das Américas cursaram foram treinar se graduaram lá esse batalhão recém tinha voltado de um curso sobre direitos humanos nos Estados Unidos de Etwa oi? de Etwa claro ele foi formado em 1981 depois da vinda para El Salvador de 15 especialistas em confinsurgência da Escola de Forças Especiais do Exército sim coincidência os responsáveis pelo massacre de Almoçóde aqui uma citação do Chomsky também em dezembro de 1971 o batalhão participou de uma operação na qual foram mortos mais de mil civis numa verdadeira orgia de estupros incêndios e assassinatos mais tarde o batalhão foi envolvido em bombardeios de cidades matança de centenas de civis por fuzilamento afogamento e outros métodos a grande maioria das vítimas era de mulheres crianças e velhos o batalhão atlacato estava sendo treinado pelas forças especiais norte-americanas pouco antes de matar os jesuítas essa tem sido a norma em toda a existência do batalhão alguns dos piores ataques ocorreram justamente quando ele recém chegar aos Estados Unidos foi esse o caso e aqui a gente vai ter a citação de um desses integrantes do batalhão o Martins onde ele confirma e ele deu detalhes desse envolvimento desses especialistas conselheiros enfim estadunidenses com o governo de El Salvador nessas atividades dos esquadrões da morte rapidamente o treinamento militar a gente está falando do papel dos Estados Unidos a gente está falando de como que foram treinados nesses batalhões da morte para vocês verem que assim não são só relatos de pessoas que sobreviveram mas assim de jesuítas de padres de professores de estudantes aqui tem um periódico jesuíta e um ex-padre um antigo padre naquela época ele escreve ele está escrevendo ali um artigo que foi publicado e ele diz conta a história de uma camponesa que um dia ao voltar para casa encontrou seus três filhos sua mãe suas irmãs sentadas à mesa todos com as cabeças decapitadas colocadas cuidadosamente em frente aos corpos com as mãos dispostas para cima como se estivessem acariciando a própria cabeça como os assassinos da guarda nacional salvadoreña tiveram problemas em manter no lugar a cabeça de um bebê pregaram ela nas mãos depois um grande balde plástico cheio de sangue foi esteticamente exposto no centro da mesa você vai ver o requinte da prioridade? depois um reverendo reverendo Santiago as pessoas não são só assassinadas pelos esquadrões da morte em Salvador elas são decapitadas e suas cabeças são postas em estacas e exibidas como parte da paisagem os homens não são só destripados pela polícia do tesouro salvadoreño suas genitalias são decepadas e colocadas na boca as mulheres salvadoreñas não são só violentadas pela guarda nacional seus ventres são cortados e usados para cobrir o rosto não basta matar crianças elas são arrastadas sobre arame e farpados até a carne soltar dos ossos enquanto os pais são obrigados a assistir a cena e um membro do esquadrão da morte vai falar nós aprendemos com vocês nos Estados Unidos nós aprendemos com seus métodos como o uso de maçarico nas axilas e tiros nas bolas bom naquela mesma semana pelo menos mais 28 pessoas foram mortas tá bom incluindo sindicalistas membros de cooperativa enfim estudantes universitários 10 estudantes universitários na semana seguinte aquelas mortas a justiça de El Salvador vai investigar os assassinatos dos jesuítas tá e daí a gente vai ter um documento da agência de inteligência dos Estados Unidos onde eles colocam que houve um encontro em El Salvador com lideranças diplomáticas para discutir o controle de danos tá e que evidencia que esses militares em El Salvador eles concordaram e manter uma fachada de investigação né que iam colaborar com as investigações com a justiça de El Salvador para que não perdesse ajuda financeira dos Estados Unidos os membros disseram que concordam isso aqui está lá no documento que concordam que o Congresso dos Estados Unidos não corte assistência militar por causa das negociações entre governo e rebeldes e que o tamanho da ajuda dos Estados Unidos será determinado em outubro assim eles concluíram que pelo menos até outubro eles precisam manter a aparência de efetiva colaboração judicial está no documento tá que os Estados Unidos acessam bom os Estados Unidos vai agora com a morte desses jesuítas vai sustar 42 milhões de dólares em ajuda humanitária já aprovados chegou num ponto também que não dava mais para ficar passando pano os Estados Unidos vai dizer que vai fazer uma investigação paralela enfim a gente tem esses documentos do NSA e é a partir dali que ele força para tratativas de paz de conciliação entre a FMLN e esse governo e os militares e as tratativas de conciliação vão ser feitas vai ser dado um tratado de paz em 1992 e daí se encerra formalmente uma guerra que eles chamam de guerra civil trouxe só alguns números para a gente ter uma ideia da dimensão do que foi em 12 anos no período formal dessa guerra conforme a literatura tradicional nos diz mais de 75 mil pessoas mortas 9 mil desaparecidos um milhão de salvadoreños fugiram de Salvador são 20% da população um milhão de desabrigados metade da população ficou miserável destruição de infraestrutura claro estradas edifícios enfim foi feita uma comissão da verdade da ONU que certificou que mais de 85% das mortes ou seja estou falando de quase 90% das mortes foram cometidas por agentes do Estado guardas nacional e militares e que essas vítimas foram grande parte camponeses estudantes sindicalistas e padres se 90% das vítimas são foram cometidos por forças do Estado e as vítimas são essas entende a guerra civil né enfim entre 1972 e 1989 só no âmbito das lideranças religiosas foram mortos 18 padres um seminarista um pastor três freiras e um irmão leigo que é um clérigo né ao menos 60 outros padres são expulsos do país só na década de 80 os Estados Unidos gastou 4.35 bilhões de dólares 1.35 bilhão em ajuda militar direta pra derrotar a FMLN e não conseguiu fim da luta armada a gente vai ter um tratado de paz né e uma aparência assim de democracia de relativo progresso na construção de instituições governamentais tá mas de fato reformas estruturais sociais isso não foi ainda feito na dimensão que deveria né então assim se avançou nas reformas institucionais foi lá um judiciário foi colocado um governo né com eleições enfim transparentes e tal mas as reformas mesmo né distribuição de renda reforma agrária saúde pública enfim é isso ainda está pra ser feito se mantendo então as raízes estruturais da violência e da exclusão os Estados Unidos investiu esse montante de recurso pros militares pra acabar com a FLN quando acaba a guerra retira todos os recursos tá bom agora vocês não precisam mais ou seja investir tudo aquilo e agora no momento de recuperação de reconstrução do país não precisa mais não cabe mais não enviam mais recursos tá bom por fim aqui eu coloquei uma reportagem da Algeazina onde os 40 anos depois da guerra de El Salvador ainda não acabou e aqui mostra essas questões que ainda estão latentes entendeu porque foi feito um acordo foi feito uma conciliação mas efetivamente nem todos foram responsabilizados não foram punidos e as causas estruturais pelo qual a FMLN lutava não foi ainda acompanhada em 2011 o governo de El Salvador pede desculpas formalmente pelas mortes do massacre de Almoçote e agora em 2016 como eu comentei com vocês a justiça vai reabrir o inquérito sobre o massacre e tá investigando sobre os padres em setembro de 2020 a corte na justiça onde tinha sido apresentado pra que fosse julgado um dos assassinos a corte vai julgar culpado pelo assassinato dos jesuítas o coronel Orlando Montano vai julgar como terrorista e assassino dos seis jesuítas da governanta e da filha e foi sentenciado a 133 anos de prisão a NSA que eu falei pra vocês que eu gosto bastante por conta dos documentos que eles têm a NSA foi ouvida representantes quem redigiu quem começou a cuidar dos documentos de El Salvador foi chamado até lá foi tido como peça de denúncia foram até lá e o caso de certa maneira contou com o apoio da NSA os Estados Unidos um pouco antes vai fazer algo que também não é muito corrente dele fazer ele vai extraditar o Montano pra Madrid o Montano vai ser preso nos Estados Unidos e por fraude migratória enfim e daí a Espanha pede a extradição e os Estados Unidos extradita ele é julgado lá e condenado último slide de El Salvador aqui é um mural em El Salvador aqui o Oscar Romero ali o padre grande e aqui uma frase do Rutilio Grande desse padre um pouco antes de morrer que é sempre atual eu acho genial assim o que ele escreve o que ele diz ele diz estou completamente ciente de que muito em breve a Bíblia e os evangelhos não serão permitidos atravessar a fronteira tudo que vai chegar até nós serão as capas já que as páginas são subversivas então se Jesus cruzasse a fronteira em Tchalatenango eles não iam deixá-lo entrar eles o acusariam o homem Deus de ser um agitador de ser um estrangeiro judeu que confunde as pessoas com ideias exóticas e estrangeiras ideias antidemocráticas irmãos eles sem dúvida iriam crucificá-los de novo não é? enfim bom encerramos El Salvador Camila acho que só é importante registrar que as maras que são os grupos das gangues de criminosos hoje em El Salvador elas são justamente a expressão de toda essa selvageria que são são jovens de favela pobres pretos sujos malvados que só conheceram a violência seus pais conheceram a violência toda a hora violência e hoje eles só têm a violência então por isso eles são também continuam sendo combatidos violentamente pelos Estados Unidos e toda aquela dimensão é bom que tu comentasse isso Elane porque toda aquela dimensão extremamente violenta perversa e sexista se mantém não é à toa que El Salvador é o país na América Latina que penaliza totalmente o aborto se a mulher tem um aborto espontâneo ela tem que provar que foi espontânea porque ela vai ser investigada pode ser presa então até isso assim houve um um reprocesso tá deixa eu tomar minha água cinco minutos falem alguma coisa eu percebi que nessa vez a gente abordou mais nomes de religiosos padres assim mesmo do que trabalhadores do partido como isso do Salvador sim daí é uma opção que eu fiz assim né até porque eu acho que isso diferencia todas as outras sim porque a igreja é a primeira vez deve ter um papel é um ponto de inflexão se a gente for pensar todas as engenças sofridas aqui e que eu acho que no meu ver dá até uma ótima pesquisa né se você for parar para pensar esse hoje em dia a gente tem um movimento religioso mais forte com o protestantismo e a que ponto a igreja católica perdeu de certa forma nesse caminho onde ela se dividiu na teoria da libertação porque tinha essa divisão como que um papa era totalmente anticomunista e arbitrário às atrocidades e como que asserviscos ou padres recebiam né da onde veio isso como se formou essa comunidade mais revolucionária dentro da igreja católica e como a igreja católica foi perdendo espaço né porque hoje em dia a igreja católica não é nada inclusive lá em El Salvador é força reacionária hoje em dia lá isso foi uma coisa que eu questionei uma vez para uma professora de El Salvador e para o próprio Rolando Cotto eu questionei isso mas assim todo esse esforço sabe da teologia da libertação enfim e agora a gente olha lá para a igreja é força é uma força reacionária e assim o que que aconteceu e deles me disse os dois me disseram a mesma coisa é que não foi a igreja especificamente foram aquelas lideranças só no momento que tu tira e a teologia da libertação é uma rotinha no universo hoje em dia é a gente vê aparecer na Nicarágua aparecer na América Latina inteira mas o movimento carismático nascido nos Estados Unidos para combater a teologia da libertação foi desimundo aquela ideia foi retirando foi exterminando mesmo então assim tu exterminas foi criado uma lógica que é os grupos carismáticos da igreja católica foi criado lá nos Estados Unidos sempre lá e começou a mudar a lógica da igreja então aqueles padres eram aqueles padres não eram igreja é foi muito claro para quem viveu por isso acho tão interessante fazer uma pesquisa porque a gente sabe o histórico da igreja católica é uma igreja perversa instituição da igreja católica não precisa voltar um termo atrás para falar de inquisição não é uma história privada a teologia da libertação foi uma exceção é e como e até trazer para dentro da história o nome dessas pessoas que são pessoas e a teologia da libertação foi criada mesmo a ideia filosófica por um protestante sim não foi nem o Gustavo foi o Ben Alves né que começou e para tu ver também tem aquele filme Os Dois Papas que vai contar a história sobre o atual papa esquece o nome dele é racismo e ele falando assim num pedaço da história dele que ele teve que lidar com a ditadura enquanto tinha amigos do clero fazendo oposição à ditadura tipo ele deu a hóstia na boca do ditador enquanto tinha vindo sendo morto a teologia da libertação também foi fértil quando ela estava próxima dos trabalhadores rurais né aí eu acho que o agronegócio e essa essa grande concentração de terra que tira os trabalhadores rurais e manda para a cidade também diminui a influência e a proximidade da igreja dos trabalhadores rurais e diminui muito o peso né e elas podiam atuar sobretudo ali no campo mais do que nas cidades e aí quando essa proximidade de trabalhador rural se perde eu acho que se perde muito do que foi o trabalho se perde até a própria crítica porque hoje a igreja católica é tu vai numa missa hoje e amanhã e depois de amanhã é todo dia a mesma coisa então tá vamos falar de Granada porque assim nos passa uma perplexidade pelo que foi essa intervenção de Granada não é assim não é impactante no nível de El Salvador mas assim eu fico perplexa cada vez que eu vou ver isso de novo foi uma intervenção no governo Reagan ora ora veja é que começou em 25 de outubro ela vai durar ali pouco menos de dois meses tá foi chamada de Operação Fúria Urgente eu já acho aquele nome assim de filme de Rambo Operação Fúria Urgente e a justificativa era que Granada estava se tornando essa colônia soviético-cubana pronto né a gente tá falando pessoal de Granada que assim é uma ilha muito 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 pequena na época na época da intervenção 91 mil pessoas é um dos menores menores países do mundo mas é a segunda maior produtora de noz moscada no mundo e teve a sua independência nesse momento ali de conflito que vai culminar na intervenção dos Estados Unidos tá foi a independência do Reino Unido em 1974 que desde então a partir desse momento da independência já antes né como governador mas depois a independência virou o primeiro ministro Eric Gary e foi ele que cria não sei se vocês já viram falar Manguz Square batalhão Manguz que era uma polícia secreta também altamente letal é em 1979 há um golpe de estado contra o Gary e daí entra em cena esse governo revolucionário chamado governo revolucionário do povo formado por organizações populares por lideranças estudantis e por uma elite intelectual de Granada liderado pelo Maurice Bishop e pelo movimento New Jewel a gente vê bem seguido o que que é aqui é a Granada olha o ponto ali é Granada é tá pertinho da Nicarágua faz parte das Antilhas baixas acho que é o nome pequenas Antilhas alguma coisa assim é mas é bom a região caribenha né vou falar bem rapidinho desse governo Eric Gary que foi o governo que fez a transição pra independência e fez isso por um motivo que queria engarear apoio da população era um governo extremamente repressivo né autoritário corrupto e com culto pra sua personalidade assim absurdo era um governo né com repressão doméstica a gente tá falando desse Among Us Squad e a gente tá falando das forças de segurança das forças armadas que eles chamavam de Green Beasts feras verdes feras verdes ou feras você já imagina o que que é corrupção né assim o Gary comprava nightclubs hotéis dele com dinheiro público enfim inflação né negligência na educação na saúde de quando o movimento New Deal acende não tínhamos um dentista sequer na Índia é um governo que trabalha e coopera com as democracias ocidentais colocando nosso futuro na fundação do livre mercado Granada se tornou esse estado privado do Gary na administração burocrática era tão centralizada nele que tipo qualquer decisão por mais mínima que seja não era uma não era uma decisão administrativa tinha que ter o ok dele tá e ali eu coloquei pra vocês porque pra vocês verem o nível assim né do culto pessoal foi um panfleto dado numa das eleições né que tinha alegação de corrupção tudo e daí dizia quem é ele que foto é essa o que que essa foto te lembra ele não é só o líder do nosso governo você esqueceu dele já você já esqueceu dele onde é que tá tua consciência onde é que tá tua memória enfim é assim é o tempo inteiro porque você esqueceu dele tipo vota nele apoia ele enfim é início desse movimento New Jew o que que acontece em Granada jovens de classe média alta classe alta eles vão cursar universidade no exterior maior parte deles vai pro Reino Unido era colônia do Reino Unido vai pro Reino Unido inclusive depois independência segue sendo parte do Commonwealth né do Reino Unido da Granada então eles vão pra lá ou pros Estados Unidos até por uma familiaridade com a língua né porque é a mesma língua e é nesse momento ali década de 60 que eles vão retornando e vão retornando com aquela perspectiva dos movimentos do Civil Rights dos direitos civis nos Estados Unidos do Black Power nos Estados Unidos eles vão retornando pra Granada com isso em mente tá o Maurice Bishop é um deles que ele vai cursar direito na Inglaterra na London School of Economics e ele retorna pra Granada com uma outra perspectiva né e ele vai participar da organização de protestos contra o governo de Gary né buscando um governo representativo do povo independente soberano independente das potências ocidentais enfim e todos esses protestos são violentamente reprimidos e daí o Gary por conta desse início desses protestos vai começar a usar dessa força letal desses batalhões né desses esquadrões da morte contra esses indivíduos tá inclusive aqui eu coloquei um pronunciamento do Gary que ele diz ó quando a casa do teu vizinho tá pegando fogo tu tem que colocar tem que deixar tua casa molhada então assim se eles estão usando de protestos a gente vai ter que usar de armas inclusive ele diz aí alguns de fato já que ele diz a oposição se refere aos meus recrutas como criminais na força de reserva e de fato eram tá nós não precisamos de ferro pra cortar ferro de fato centenas tem vindo e alguns dos mais rudes e firmes brutamontes estão sendo recrutados tá isso mesmo então o monguzo esquadro por exemplo era mesmo composto de pessoas condenadas enfim por crimes e tal depois a gente vai ter algumas greves que foram acontecendo que foram violentamente reprimidas e que o Maurice Bishop por ser advogado vai começar a representar essas pessoas então tem uma greve das enfermeiras que é reprimida ele vai representar essas enfermeiras e ele começa a atuar na justiça representando essas pessoas e formando uma rede o Gary então vai criar mais braços de segurança o esquadrão da emboscada noturna pensa o que que é e a polícia secreta especial além dos outros green beasts e monguzo esquadro o new jewel movement então que surge a partir da liderança do Maurice Bishop ele vai ser fundado em 1973 a partir de dois movimentos o movimento for assemblies of the people com a liderança do Maurice Bishop e um outro movimento que era o jewel que foi o movimento do unison litman esses dois jovens intelectuais eles vão se juntar e vão formar então o new jewel movement que é o que que significa o jewel é aquilo ali joint effort é esforço coletivo para bem-estar social educação e liberdade inspiração marxista e inspiração black power civil rights de todo o movimento negro então eles conseguem trazer muito a pauta inclusive assim é um dos Panteras Negras o âmbito mais marxista desse movimento nos Estados Unidos eles vão iniciar ações contra o governo do Gary o próprio Maurice Bishop vai assinar essas ações só ele coloca 27 ações na justiça contra o governo do Gary eles vão coordenar um congresso que vai pedir a renúncia do Gary evidenciando essas ações na justiça é bom eles são reprimidos são presos são espancados ao ponto de ficar inconscientes o Maurice Bishop entre eles e daí esse momento dessa extrema repressão quando prendem o Bishop e quase matam eles é conhecido como Bloody Sunday de Granada em 1974 o pai do Maurice Bishop é assassinado é morto pela polícia porque estava tentando proteger algumas crianças e mulheres no edifício a polícia queria passar ele não queria deixar foi assassinado e daí a gente tem uma pressão social bastante grande porque agora poxa está assassinando classe média alta entendeu está assassinando dentro da cidade na frente da sua casa enfim o Gary vai iniciar ali o processo de independência e tal para angariar esse movimento e o movimento New Jewel para angariar o apoio popular e o movimento New Jewel pensa bom no momento que se independizar é o momento exato para ele sair e começar do zero efetivamente né e a independência é formalizada em fevereiro de 1974 mas as potências externas inclusive Reino Unido e Estados Unidos vão apoiar a manutenção do Gary então o Gary vai ser mantido com a ajuda com a ajuda desses estados a Inglaterra a Inglaterra vai dar de presente 100 milhões de libras para o Gary de presente de independência a Jamaica a Guiana e Trinidad vão dar 2 milhões em créditos para o Gary recursos dos sindicatos trabalhadores portuários que é o Simen and Water Front War que era afiliado àquele instituto dos Estados Unidos vai bancar o Gary e o Gary veja só vai fazer a aliança com o Chile do Pinochet o Gary vai visitar o Chile do Pinochet em 1976 vai fazer um acordo com o Pinochet de treinamento militar e vai mandar granadinos para Pinochet lá para o Chile para ser treinado em encontro e insurgência depois assim como presente os Estados Unidos deixa Granada recém-independente a sediar a conferência da OEA aqui eu coloquei o Chile do Pinochet ali com o Gary conexão Chile Granada bom nesse momento início ali primeiros anos do governo Gary o número de mortes desaparecidas aumenta bastante eles conseguem as forças armadas do Nundio conseguem tomar o poder vão atacar a guarda do Gary prendem ela o Gary vai se exilar nos Estados Unidos de onde vai tentar organizar um contra-ataque eles vão nas rádios vão dizer para a população ir para as polícias e tentar convencer a polícia a entrar para o movimento colocar uma bandeirinha branca enfim vão se organizar em organizações comunais mesmo em menos de um dia essa transição esse golpe foi efetivado e essa transição foi feita o Gary o Gary vai renunciar dos Estados Unidos um mês depois e 20 mil pessoas vão celebrar num parque na capital num país de 90 mil pessoas isso é bastante e daí a gente vai ter o início desse governo revolucionário do povo com o bicho oficiando ministro de 79 a 83 quando ele é assassinado o que que isso significa esses primeiros anos rápido crescimento econômico o desemprego cai de 50% para 14% isso assim essas melhorias foram muito rápidas talvez porque a população era menor a organização seja maior não sei mas assim foi tudo muito rápido que despertou um holofote assim de muito medo por parte dos Estados Unidos diversificação da agricultura criação de cooperativas fizeram uma 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 empresa própria local a partir de uma cooperativa que criar que processava cultivava e processava o seu próprio café e frutas inclusive com uma marca um logo que era Spice Iron Fruit Foods e iniciaram na indústria da pesca e processamento de peixes locais que até então eles importavam peixe de fora taxa de alfabetização aumentou em 98% foi super rápida esse programa era um programa cada um ensina um que foi ajudado pelo Paulo Freire esse governo estabeleceu saúde pública pela primeira vez número de médicos que eram 23 passa para 40 na ilha inteira centro de saúde em cada paróquia criação de clínica odontológica que não tinha estabelecimento de ensino médio gratuito e de bolsas para estudar no exterior o número de escolas vai triplicar tudo isso em 3 anos o que a mídia vai fazer vai dizer ai são comunistas por óbvio a gente vai ter esses jornais oposicionistas na Jamaica em Trinidad claro nos Estados Unidos e no Engranado chamado Torchlight que era um jornal opositor e que vai dizer olha só o próximo passo deles é confisco de terra olha só o próximo passo deles é a construção de armas nucleares em Cuba por isso que vão começar lá com o aeroporto e tal o governo Carter cria em 79 assim quando o New Jewel toma poder ele já cria uma força tarefa para lidar com ameaças à segurança nacional no Caribe o governo de Granada vai dizer que esse periódico é um instrumento da CIA e vai fechar o periódico e daí a gente vai ter um problema porque a discussão vai ser assim os editores do jornal vão dizer a nossa liberdade de expressão e ele vai dizer não vocês têm responsabilidade nacional social vocês não podem mentir e daí fecha o Torchlight tentativa de contra-golpe organizada por Gary lá nos Estados Unidos o Bishop pede apoio para os Estados Unidos ele diz olha só o Gary está querendo tomar o governo de novo está recrutando mercenários e tudo e pede uma cooperação militar com os Estados Unidos por isso que ele vai ser muito criticado não dá para ser tão carismático assim os Estados Unidos nega o embaixador dos Estados Unidos para o Caribe vai até Granada numa reunião com o Bishop ele diz que será visto como um desprazer ele vai negar ele diz não a gente não vai fazer nenhum acordo com vocês de cooperação militar mas além disso que vocês não façam com mais ninguém muito menos com Cuba ele vai dizer que será visto com desprazer qualquer tendência por parte de Granada em desenvolver laços com Cuba e que ele diz se vocês fizerem isso de que o governo continuasse a falar em invasão de mercenários por exército dos fantasmas ele vai dizer o turismo de vocês vai sofrer ameaçou bom o Bishop vai iniciar então tratativas com Cuba para assistência militar o Bishop vai para os Estados Unidos inclusive no ano que ele é assassinado ele ele tenta a todo momento manter uma relação amigável ele não é recebido ele não é respondido as solicitações dele não são atendidas enfim já fecharam a porta no momento em que ele entrou no governo e essa parte eu acho muito interessante ele vai fazer uma palestra no Hunter College em Nova York e tem uma parte da palestra que ele diz assim que ele teve acesso a um relatório secreto do Departamento do Estado e que esse relatório do Departamento do Estado diz que a Revolução de Granada é em certo sentido ainda pior e ele diz eu estou usando a linguagem deles é ainda pior que a Revolução Cubana e que a Revolução Nicarágua por quê? porque o povo de Granada e a liderança de Granada falam inglês e portanto podem se comunicar diretamente com o povo dos Estados Unidos o povo de Granada e a liderança de Granada são predominantemente negros e se temos 95% de origem predominantemente africana em nosso país podemos ter um apelo perigoso para os 30 milhões de negros nos Estados Unidos então ele tem acesso a esse relatório do Departamento do Estado que diz olha só essa revolução ali é pior que as outras porque vai dar ideias para os negros aqui nos Estados Unidos porque eles falam inglês porque vai ter condições de chegar aqui com muito mais facilidade mas tinha 93% de africanos nos Estados Unidos? não, não 95% ele está falando de Granada como que uma ilha com 95% ou seja uma ilha negra consegue fazer tudo isso esse monte de reforma positiva isso vai dar ideia bom, a gente vai ter uma crise doméstica e daí é que começa o problema por quê? porque a literatura tradicional vai dizer que o movimento New Deal vai se separar de um lado Maurício Bishop que era muito carismático muito querido mas pouco firme e outro que era coordenado pelo Bernard Korn e que contava com os militares bom, essa literatura vai dizer que a facção do corte vai romper com o Bishop vai prender o Bishop vai prender também o governador-geral de Granada o Paul Spoon e depois vão assassinar eles próprios o Bishop não se sabe até hoje efetivamente como que aconteceu isso ainda é um mistério é tudo muito nublado como que a coisa se deu o corpo do Bishop por exemplo nunca foi encontrado o Cord ele vai governar por três dias antes de ser deposto por um outro pelo Major Hudson Austin o Cord é preso depois da invasão dos Estados Unidos ele fica lá preso imediatamente após a invasão o Pentágono vai admitir para o Congresso que sabia do golpe contra o Bishop duas semanas antes dela acontecer entre 23 de setembro e 2 de outubro parte do exército dos Estados Unidos que interviria em Granada já estava praticando a tomada de aeroporto e libertação de reféns então assim já sabia antes da morte do Bishop que ia intervir né o embaixador da França vai dizer que os Estados Unidos estavam atuando em Granada semanas antes da morte de Bishop de qualquer forma ainda que envolto né não sabe exatamente o que deu que forças que estavam por trás o que aconteceu a gente sabe que isso foi uma oportunidade foi uma desculpa uma justificativa para os Estados Unidos intervir então tá as justificativas formais para a invasão bom é um regime assassino anti-americano acolhado por Cuba além disso vão dizer que queriam preservar a vida dos Estados de estadunidenses que estavam lá numa universidade eram cerca de 800 estudantes de medicina que estavam na St. George University que tinham um convênio assim e eles estavam lá é eles vão dizer que tem uma carta do governador geral de Granada Postcom pedindo pela intervenção vão dizer que a organização dos Estados do Caribe Oriental pediu ajuda dos Estados Unidos e que o aeroporto de Granada estava sendo reconstruído estava fechado por militares e reconstruído para receber armamentos da União Soviética e de Cuba o que que aconteceu? os representantes da universidade vão negar que os estudantes estivessem em perigo os estudantes dizem não, a gente não está em perigo Granada faz parte da organização dos Estados do Caribe Oriental então não é ameaça externa os residentes visitantes que resolveram sair saíram um dia antes então o aeroporto não estava fechado aqui a foto dos estudantes muito preocupados dá pra ver eles estavam no avião dos Estados Unidos indo embora muito preocupados tem uma ali e a preocupação dos Estados Unidos era a Granada como um mau exemplo a política externa não subserviente um rápido desenvolvimento a influência do Bishop no movimento de civil rights nos Estados Unidos e uma vitória rápida e certa pra um Estados Unidos que estava só perdendo entendeu então poxa vamos chegar lá numa ilha desse tamanho que não tem nenhum tipo de força que possa nos causar dano assim é certo que a gente vai ganhar a flor ali entendeu bom era por por prestígio tá a gente vai ter esse movimento todo vai acontecer algumas votações na ONU enfim que vão dizer não os Estados Unidos não podem intervir o Canadá vai criticar a intervenção vai dizer olha tinha diplomatas ali que sequer nos avisou na intervenção a Margaret Thatcher vai dizer olha eles são membros do Commonwealth e tu não nos avisou ela vai mandar na realidade um telegrama pro governo Reagan dizendo não façam isso e o Reagan diz ai ela foi muito inflexível começou a pressionar insistir mas assim eu não podia dizer pra ela que a gente já tinha até iniciado e daí é feita essa invasão 25 de outubro 1983 o Reagan autoriza a invasão a invasão logo depois de um atentado em Beirute contra os Estados Unidos em vez de invadir lá então não vamos invadir Granada que é onde a gente sabe que ganha entendeu levaram mísseis granadas morteiros assim uma coisa descomunal os fuzileiros vão destruir casas hotéis procurando cubanos 19 soldados dos Estados Unidos são mortos eles não deixaram a imprensa entrar eles sequer tinham mapas de Granada isso é muito interessante eles usaram mapas turísticos de Granada e deixaram uma bomba cair por engano num hospital psiquiátrico onde quase 20 pessoas morreram enfim e daí eu coloquei aqui uma citação de uma granadina que não sei se vocês sabem que é Audrey Lord ela é granadina e daí ela vai lá logo depois duas semanas depois da invasão ela vai lá e daí ela reconta o que ela encontrou lá vou deixar aqui bom a operação Fúria Urgente foi reconhecida como um triunfo dos Estados Unidos 7 mil soldados 7 mil soldados atuaram lá mas receberam 8 mil 612 medalhas medalha para todo mundo 275 medalhas recebidas por heroísmo tipo assim sabe aquelas medalhas que estavam lá presas eu acho assim há tantos anos décadas porque só perdia agora a gente vai o Dick Cheney e outros congressistas vão lá visitar vai ter esse tour assim turístico e ele vai dizer ah Estados Unidos agora está estável está confiável a imprensa agora pode entrar depois de limpar o cenário e exposto onde é que podia ir enfim o Reagan vai dizer nossos dias de fraqueza acabaram nossas forças militares são de volta seus pés e de pé todo assim o Arthur Schlesinger vai dizer agora e rompemos um ataque sorrateiro a uma ilha patética de 110 mil pessoas sem exército marinha ou força aérea e declaramos uma vitória gloriosa aqui as fotos que eram divulgadas nos Estados Unidos tá assim libertando as pessoas os reféns gente isso aqui é genial tá eu tive que colocar aqui desculpa mas é um comic book da CIA tá páginas e páginas é um gibi por fim retrocessos né sociais claro em todas as áreas desemprego aumenta já nos primeiros dias após a invasão a Lorde vai dizer uma mão de obra barata obediente a felicidade da economia pelo lado da oferta um mês depois da invasão ora veja e o ECEI vai lá ajudar visita a Granada escreve relatório sugerindo revisão de códigos tributários pra ajudar a favorecer empresas privadas e a redução de direitos trabalhistas claro enfim hoje assim desculpa a correria desse segundo bloco agora pra gente encerrar o tempo mas tem muita coisa que a gente podia desenvolver e tudo mas na próxima aula a gente vai ver Panamá, Nicarágua aí no lugar da América Central e depois Cuba entende? dónde se FDA e aí no lugar bad oto que a gente vai ver e aí no lugar da scattering